Dentre as atividades programadas para a recepção dos calouros, o curso de jornalismo aqui da UFSM trouxe profissionais da Rádio Gaúcha para conversar com os alunos sobre o mercado de trabalho. Sempre é importante o aluno logo que chega ter esse contato com... assim que ele chega já vai estar em contato com o mercado do trabalho, né? Então esse bate-papo com os profissionais visa, sobretudo, mostrar ao acadêmico as possibilidades que ele vai ter de atuação e também mostrar que pessoas jovens e regressas há pouco tempo já ocupam postos ou já são profissionais bem conceituados, ou são profissionais que têm uma atuação importante em Santa Maria e na região. Mostrar a importância que o rádio tem na comunicação estava entre um dos principais objetivos da palestra. O rádio por muito tempo ficou como sendo o pobre, o primo pobre da área da comunicação, né? E o que a gente quis ao mostrar, o rádio, é mostrar que ele tem esse papel de serviço, que ele tem a sua importância e que essa importância hoje com as redes sociais, hoje com todo o processo de internet, o digital, ele continua muito vivo. Então o fato de a Gaúcha ter esse processo de interiorização também demonstra essa oportunidade para o rádio também crescer, enquanto mercado de trabalho, também crescer dentro do campo da comunicação. Então o rádio sempre tem esse papel de estar mais próximo das pessoas, o contato, ser mais direto. E a palestra foi interessante porque mostra como o rádio também está em processo de mutação. Durante toda a semana, o curso de comunicação social promove palestras e atividades para os calouros e demais alunos da graduação. Durante a semana a gente tem palestras específicas para cada curso. A maioria dos cursos está fazendo bate-papo com profissionais. Também é o momento da apresentação das produções, as atividades laboratoriais, os cursos, né? Os produtos que são desenvolvidos, os projetos de ensino, pesquisa e extensão. E na quarta-feira, de tarde, vai ter uma palestra com o professor da Universidade Federal de Goiás, o Goiamérico dos Santos, que vai falar sobre a pesquisa na área de comunicação. Durante a palestra, muitos acadêmicos participaram da conversa, transformando o momento em um bate-papo entre profissionais e estudantes.